Muito bem, Manacésio Moraes falando, vamos com mais uma videoaula e nessa videoaula vamos conhecer um pouquinho mais aqui da Monetize e nessa vez na questão do nosso perfil. Então, aqui nesse cantinho, você vai abrir uma caixinha onde tem o link de editar o perfil, tá? Nós temos aqui a foto do avatar, que no caso ainda está sem foto. Clica aqui em editar perfil e nós vamos ver, você vai ver aí todos os seus dados na Monetize que precisam ser preenchidos, tá bom? Então, eu vou começar colocando uma foto aqui. No meu caso, eu abri uma conta de empresa, então eu vou colocar uma foto correspondente ao Sempre Navegando. A Monetize pede que seja uma foto quadrada, nas dimensões de 200 por 200 pixels. Vamos ver como que vai ficar essa foto aqui, ficou embaçado. Então, eu vou melhorar essa foto aqui no Photoshop e depois eu coloco ela aqui. Bom, estou aqui no Photoshop e, assim, o detalhe da foto é importante porque independente se você é um produtor ou afiliado, algumas pessoas vão ver o seu perfil na Monetize e é importante que você transmita seriedade através da sua foto, tá? A foto é o principal fator que vai contribuir para isso. Então, aqui eu vou aumentar o tamanho dessa foto, que é o logotipo da minha empresa, tá? Então, agora aqui eu vou salvar. Pronto, agora eu vou alterar essa foto, escolher aqui o arquivo. Aqui, ó. Ok, deu um pequeno erro, mas agora já resolveu. Olha só, agora já não está mais para aquele probleminha de imagem borrada, já está bem melhor, tá? Aqui vamos escolher o país, pessoa física ou jurídica. Nesse caso aqui vai ser pessoa jurídica, tá bom? Uma dúvida importante é que, assim, se você escolhe pessoa jurídica e você tem o CNPJ do MEI, não tem problema a sua conta bancária depois ser uma conta de pessoa física. Você recebe do mesmo jeito, tá bom? Então, ou seja, não é obrigatório só porque a sua conta no banco é pessoa física você escolher aqui pessoa física, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? É que a pessoa física, ela tem um limite de saque de R$ 1.900 por mês. É o máximo que você consegue sacar em um período aí de 30 dias através de uma conta de pessoa física. Essa restrição acontece por causa da declaração de imposto de renda e essas coisas, entendeu? Então, a jurídica, ela já tem um limite de saque infinito, digamos assim, né? Tem pessoas que sacam aqui na monetize 1 milhão, 2 milhões, 200 mil, altos valores, né? Altos números, tá bom? Então, data de abertura. Deixa eu colocar aqui a data de hoje. E o CNPJ. Bom, o meu CNPJ aqui, vamos lá. Bom, aqui ele grava o seu e-mail, tá? Aqui você coloca o seu celular. É importante. Essas partes que tem o asterístico vermelho são obrigatórias, tá? Esse aqui já não precisa, porque não é todo mundo que tem isso. Aqui o Skype também não é obrigatório, mas você coloca essas coisas aqui, Skype, Twitter e Facebook, somente se você julgar necessário, tá? E aqui as informações comuns do seu endereço, né? O CEP. E clicamos aqui em salvar. Ó, perfil salvo com sucesso. Tá bom? Bom, uma vez o perfil salvo, a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, você pode vir aqui e mudar o nome do seu usuário, ó. Tá? Que é uma coisa que eu pretendo fazer depois também. Tá mudando o nome do usuário. Você pode mudar também o nome fantasia. O que é o nome fantasia? É um nome que vai aparecer normalmente pra quem encontrar você na monetize. Quando a pessoa acessar a página de pagamento de algum produto seu, ela vai ver esse nome aqui. Tudo bem? Bom, agora vamos aqui em contas bancárias. Tá? Aqui nas contas bancárias, você vai adicionar a sua conta do banco. Independente se ela é física ou jurídica. Não tem problema. Pode ser tanto poupança como conta corrente. Também. Tá? A monetize, ela é... Ela tem conta no Banco do Brasil. A conta da monetize era o Banco do Brasil. Então, se a sua conta for também no Banco do Brasil, significa que o seu saque vai vir mais rápido e mais fácil. Tá? Você tem uma vantagem aí quando a sua conta é do mesmo banco que a empresa monetize. Então, no caso, o pessoal que tem conta no Banco do Brasil pode sacar qualquer valor sem taxa. Sem nenhuma taxa de saque. Tá? Porque é assim que a monetize se sustenta. Ela cobra uma pequena taxa quando você faz o saque e ela cobra uma pequena taxa de cada venda do produtor. Ela tira uma taxa do produto. Tudo bem? Mas o trabalho como afiliado não tem taxa nenhuma a não ser o saque. Tá? Então, eu vou colocar aqui a minha conta do Banco do Brasil. Coloco aqui a conta, aqui o dígito. Tem que marcar aqui se é corrente ou se é poupança. Tá bom? Aqui nessa lista você tem todos os bancos. Tá? O primeiro é o do Brasil. Vamos lá. Coloquei a agência. Eu vou colocar a conta. Dígito. Clico aqui em cadastrar. Conta cadastrada com sucesso. Ele mostra aqui a conta pendente. Tá bom? O que ele vai fazer para verificar essa conta? Normalmente, ele vai verificar se a conta é o mesmo nome ou não. Tá bom? Se não for o mesmo nome, ele não vai aprovar a sua conta. Tudo bem? No meu caso, que eu abri uma... Eu abri a conta aqui na Monetize com o nome da empresa, sempre navegando, e a conta no banco está no meu nome, ele vai puxar o mesmo nome pelo meu CNPJ. Porque o CNPJ está no meu nome. Tá bom? E a conta do Brasil também está no meu nome. Então, eu acredito que dessa forma ele vai conseguir verificar. Se não, a gente faz uma pequena alteração aqui no nosso perfil, colocando o nosso nome para que a conta seja aprovada. Depois, a gente pode mudar o nome novamente para esse nome aqui. É só para que a conta do banco seja aprovada. Tudo bem? Agora, você pode cadastrar aqui na Monetize quantas contas você quiser. Tá bom? Quantas contas bancárias você desejar. Tudo bem? Eu, na minha conta pessoal, eu cadastrei lá na Monetize as minhas duas contas no banco. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil e outra no Banco Bradesco. E as duas estão lá. Então, eu faço os saques, envio valores para as duas contas, simultaneamente, tranquilamente, sem problema nenhum. E, caso você tenha mais de uma conta, você pode também fazer o mesmo. Tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui e vejo você na próxima aula. Um forte abraço. Seja sempre um sucesso. Seja sempre um sucesso. Seja sempre um sucesso.